Delta Medicamentos da Júlio de Castilho, diz que entrega 3042-4455 e 3042-4433, Avenida Júlio de Castilho, 1254, Canal de Lenões, o maior site de Lenões de Mato Grosso do Sul, acesse www.canaldelenões.com, com Antônio Maria Coelho, 1139, Stoffer, treinamento físico personalizado, Rua Arthur Jorge, 622, em frente ao Pelmar Fidalgo, 3305-8099, Vitória Tintas, onde você pinta mesmo, duas lojas em Campo Grande, Rua 13 de Maio, 1543, e na Coronel Turino, 514, telefone 3324-0050-3351-7272, Podencial Esporte, Agenciamento de Atletas e Acessoria Clube, telefone 045-3038-0004, Augustos Restaurante, na Rua José Antônio, 157, telefone 3383-3715, RPR, recursos preparatórios, português, matemática, física e química, Rua Brasília, 1095, telefone 3361-2481, MVA, videoprodução, a melhor qualidade de imagem e vídeo, é com a MVA, 9989-0479. Quinta-feira tem a decisão da Série B, a finalíssimo, o último jogo entre Operário e Corumaense, e converso com o Leomar Ferreira, comentarista da TV Morena, que vai dar o seu palpite, quem será o campeão? Leomar, chegou a hora, é quinta-feira, teremos grito de campeão no Jactaluz, obrigado, mais uma vez para atender o futebol na Canela. Muito obrigado a você por estar pedindo a nossa opinião, por estar a gente podendo conversar aí, sobre essa grande decisão do campeonato, um campeonato que começou com equipes desconhecidas e que os favoritos, apesar de ter alguns favoritos aqui que ficaram pelo caminho, mas os principais favoritos ficaram realmente para essa decisão. E aí, para mim, na minha maneira de pensar, não existe favoritos, apesar do corumbainse ter dado um grande passo no último jogo, sábado lá em Corumbá, vencendo por 1x0. Mas isso não quer dizer que ele tem, ele está com a mão na taça, de forma alguma. O novo Operário basta apenas vencer, eu acho que tem time para isso, principalmente jogando nas Moreminhas, que é um campo onde ele conhece, que dificulta bastante as ações do corumbainse, que é um time de toque de bola, né? O Leomar, falei há pouco com o Paulo Rezende e com o Cláudio Roberto. Por um lado, o Cláudio tem algumas dúvidas em relação ao Tino, que vem sofrendo problemas físicos, não sabe se é garantia para o jogo. Pelo lado do Operário, o Desfalque e Certos, o Clássico, que é titular, né? E o Adaiuto, que não vai ser opção caso aconteça algum problema com o Adriano Chuva. Ou tem o Edson Pelé na direita, talvez o Eric, né? O Eric que jogou em Dourados contra o União. Mas só essa partida, o Edson Pelé que vem jogando, inclusive falhou no gol do Corumbainse, quando perdeu a bola. E ele até comentou a opção do Jean Batatais para ir com três atacantes já desde o início do jogo. Como é que você vê, taticamente, a montagem dos equipes? Uma vez que o Operário sofreu muito no seu meio campo. Não abasteceram Tom e Serginho, o Juninho muito mal na partida. E o Pelé deixando um buraco à frente da defesa. É que o Corumbainse não soube aproveitar as oportunidades, Leomar. É, praticamente, eu venho percebendo que, principalmente na cabeça de área, no miolo da área, não na sua defensiva, no setor de meio campo, o novo Operário realmente tem dificuldades ali. Em algumas ocasiões, com outros jogos, outros adversários, eu cheguei a ver o jogador ali em condições de finalizar. Chegou até mesmo a finalizar. Então, eu acho que esse, talvez, seja o grande setor que tem o maior problema de ordem tática do time do Paulinho Rezende. Outros jogadores, ele tem um bom time na mão, ele pode armar alguma outra forma na ausência desses jogadores que você citou. No caso do Clécio. Então, ele pode improvisar. E essa improvisação, digamos assim, deu certo. Vem dando certo. É lógico que numa final, nessa partida de Corumbainse, lá em Corumbá, já foi uma final, já é uma final aqui também. Então, você pode ter vacilo. Não você pode perder bolas infantis, não você pode dar bobeira, porque é um jogo de detalhes, às vezes, equipes muito bem armadas. E não se pode, realmente, de forma alguma, qualquer vacilo pode complicar. Principalmente, no caso do novo operário, porque se tomar um gol do Corumbainse, ele vai ter que fazer dois. O empate não favorece ao novo operário. A vitória é simples, sim. O empate favorece ao time do Corumbainse. Por outro lado, esses desfalques que o Corumbainse está citando, eu penso que é um pouco mais para triglar. É aquele jogo de cena que se faz no final do campeonato, por quê? O Paulo Rezende sabe que o Cláudio Roberto, o Corumbainse, deve vir um pouco mais fechado, até porque o empate ele favorece. Então, essa dúvida criada pelo Cláudio sobre alguns jogadores, que ele diz que não pode contar e tal, acho que o Paulinho não vai acreditar tanto nisso e vai montar o time dele para cima. E, pelo começo dele, eu acho que ele vai dar, nos primeiros 15 a 20 minutos de jogo, ele vai dar um sufoco, ele não vai dificultar a saída de bola do Corumbainse, dificultar o bom toque de bola do time do Corumbainse. E aí, com o apoio da torcida, ele vai já, de cara, pensa até, ele já vai tentar reverter esse nível. Se fizer um gol, as coisas são favoráveis a ele, e aí ele obriga o Corumbainse a sair cada vez mais. E, Leomar, você falou de torcida, e a torcida fez uma festa danada lá em Corumbá, lotou o Arthur Marinho, a torcida foi poderante para o operário conseguir esse resultado, não só os operarianos, mas acredito, se você compartilha a minha opinião aqui, que o Campo Grandense precisa ir apoiar o operário nessa quinta-feira feriado. É, não temos outra alternativa, né, por exemplo, para os torcedores do novo operário, isso já vem acontecendo, eles já vêm prestigiando o time nos jovens que foram feitos aqui, vem em massa, incentiva, torce, grita, de uma maneira alegre, de uma maneira contagiante. Eu penso que, principalmente, por ser na final do campeonato, nós temos aqui um feriado, um feriado estadual, então, além de ter esse fator feriado, motivação de novo operário ser campeão, e, principalmente, opção de lazer para Campo Grande, para o futebol de Campo Grande. Eu acho que a torcida vai comparecer, sim, vai lotar, vai fazer uma grande festa, e aí, sim, vai ser um jogador a mais, um incentivo a mais para esses jogadores do novo operário, sem esquecer também que, provavelmente, vem os torcedores de Corumbá. Parece-me que a diretoria do novo operário está colocando uma cota de ingressos à disposição também, e o torcedor de Corumbá é muito fanático também. Então, ele pode vir para cá, existem anticorumbainse morando em Campo Grande também, então, o fato de ser feriado e estar um clima favorável, calor e tudo, vai ser, eu penso, que o recorde de público, um bom público, não tanto quanto teve em Corumbá, porque o estádio aqui é menor, mas, sem dúvida nenhuma, Tiago, vai aparecer um grande número de torcedor, e esperamos que faça uma grande festa e, para o bem do futebol de Campo Grande, que o novo operário consiga ser campeão, porque é importante não só para o novo operário, como para a cidade de Campo Grande, Tiago. Leomar, na quinta-feira teremos história, ou o novo operário, que vem com a torcida e com a tradição do operário, vai conquistar seu primeiro título como profissional no primeiro campeonato que disputa, ou o Cláudio Roberto vai ser, pela primeira vez, um treinador na história do Mato Grosso do Sul, campeão da Série A e da Série B. Para mim está muito equilibrada a decisão, é difícil mandar um favorito, mas eu, pelo jogo que eu acompanhei, eu acho, por achismo, que o corumbainse deverá ser campeão. Queria a sua opinião, na sua opinião hoje, há menos de 48 horas por início do jogo, em quem você apostaria se tivesse dinheiro? Primeiro que eu concordo plenamente com você. O Cláudio é um bom treinador, não existe favorito, porque o futebol apresentado pelas duas equipes ao longo desse campeonato foi o mesmo ritmo, a mesma, até distribuição tática, melhor, em termos do novo, do corumbainse, em relação ao novo operário. O corumbainse acho que praticamente mais bem amado, porque, como eu disse, eu tenho dito em outras ocasiões, a coxa de retalho que o Paulinho fez, deu certo, mas a do corumbainse deu mais certo ainda. Ele pegou alguns jogadores de algumas equipes e montou um bom time, uma boa equipe, e tem um bom treinador que tem todas as alternativas táticas na mão dele. Ele tem jogadores que servem para mudanças táticas, o que é muito importante. Agora, para um novo operário, dentro de casa, com torcida a favor, ou com o campo a favor, e também o fator campo pode ser muito decisivo, porque é um campo de dimensões menores e gramado ruim, gramado defeituoso. Então, para um time como o time do corumbainse que toca a bola, isso pode atrapalhar. Por outro lado, para um novo operário que precisa ganhar um campo com dimensões menores e um corumbainse praticamente fechado, pode dificultar também. O corumbainse bem fechado, explorando, se der contra a tática, porque o campo tem dimensões pequenas, pode complicar para o novo operário. Se eu tivesse dinheiro, eu guardaria para depois do jogo comemorar. Eu não apostaria em ninguém, porque, sinceramente, eu não vejo grande favoritismo para o corumbainse, ele tem um grande passo em termos de resultado. Mas, em termos de disposição tática e de time por time, comparando as duas equipes, eu acho que são duas equipes iguais, sem nenhum favoritismo para nenhuma das duas equipes. A única coisa que pode diferenciar seria o fator campo, como eu já disse anteriormente, e o torcedor que vai influenciar. Mas, fora isso, eu não tenho nenhum favorito e espero que o público, o torcedor, seja a grande diferença nesse jogo da final, Thiago. Obrigado.